Devastar a Acesse. Demônio, princípio. Acho que pra cá só tem Karakazô, né? Karakazô já tem exército indo Eu vou mandar o exército do Ift pra direita aqui agora Pra gente pegar outra região ali Patience benefits chaos Chaos incarnate Três ferramentas de chaos Um vencedor é um vencedor Demon Prince Preciso, vai! Preciso, vai! Preciso, vai! Vamos ter o nosso primeiro Gigante marcado Vou marcar esse aqui com o Forno Vou marcar esse aqui com o Nurgle O que vai se espere? O que vai se espere? Eu marquei com o Nurgle Fui tapeado Enfim Eu tinha que ligar pra marcar com o Nurgle Mas tá bom Eu me abrigo isso Achei que agora é um teste digno Nosso Dunstack Jogar contra três exércitos Esse é de Ronda E um deles tem o arco E um deles tem o arco Eu vejo destruição Lança aí Lança aí Vamos ver se a gente consegue Ah, achei que ele veio em reforço, não veio não Não tá mais tranquilo ainda Os ardeiros não estão fortes A gente vai ser só matar ele mesmo Vamos ver Vamos ver esse Gigante marcado com o Khorne Achei a única coisa do mundo que eles tem frenesi Mas a questão de aparência Aí já dá pra ver que é bem diferente Olha o Naipo desse cara Muito Pika Vamos juntar galerinha Numa coisa Todos juntos para a glória Vambora galerinha Todos juntos para a glória Vambora galerinha Vambora galerinha Vambora galerinha Vambora galerinha Vambora galerinha Vambora galerinha Não preciso acelerar até esse bando de lerdez Não se dividam, não se dividam permaneçam juntos Aparentemente o gigante de corno também muda a psicologia E aí E aí E aí Vamos lá, vamos lá. Se inscreva no canal. Tem que acabar a força dele. Os trovoes estão putos. Strike. Se inscreva no canal. E se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E as notificações não é só um minuto. Sem minuto. E agora eu vou guardar o da magia para soltar o primeiro arma. Segundo o subforte. E agora eu vou guardar a magia para soltar o segundo arma. E agora eu vou guardar a magia para soltar o segundo arma. E agora eu vou guardar a magia para soltar o segundo arma. Espeço então, não há nada de outra coisa. Qualquer outra coisa. Não, eu não acabei nervioso. A gente acometo pedido. Eu vou guardar o proteção dele. Espeço deles mas, em menos, Neo. O que é isso? Não, vai! Não, vai! Não! Não, vai! 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 Está subindo, Marcos! Eu vou lá, eu vou! Eu vou lá! Eu vou lá! Eu vou lá! Eu vou ver ela! Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí nos ajudando aí na batalha. O Baluch de V3 ganhou? É, é o mínimo, não é? ... Se não ganhar, você tem uma coisa muito errada. O Baluch de V3 ganhou. 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 A vida do Arkham Literalmente 1 de vida Morreu Morreu porque jogou magia e errou Que situação É o que eu tenho comigo? Se não é... Morterinho, rapaz Eu tenho esse morterinho aqui agora Eu estou tendo que fazer morter Você vai ver o que está? Arvore suas mãos Travendo anguish Sopro de fogo E aí E aí Traga em ruínio! Não é tão simples! Nós desejamos uma tormenta! Volta! Volta! Vou comer aqueles mortos se eles matam a gente. Não vai rolar ficar aqui não. Vou fazer ele nascer do outro lado lá mesmo que demore mais. Ixi, fomos abandonados pelos gringos de novo. Não vai dar pra fazer bolsa de novo. Só derrotas. Só derrotas atrás de derrotas. Um... Vamos ir pra vocês. Calma aí. Vamos lá. Vou lembrar 4 minutos para eles nascer Eu controlo Teos! Se a gente fosse nascer atrás deles lá, a gente iria tomar da mecanismo mortis Se a gente fosse nascer, a gente iria tomar da mecanismo Enquanto isso, meu gigante vai regenerando dentro da Ergul Muito bem Só mais 30 segundos E aí O arco conseguiu se curar um pouco antes de morrer. O arco conseguiu se curar. 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 eles foram cairados o 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